Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite! Hoje eu estou aqui na casa da minha mãe É um vídeo diferente, vou mostrar o sabão que ela faz, sabão caseiro Aí ela vai recortar tudo, cortar, já estão cortadinhos E ela vai guardar, tá? Dentro dessa caixa aqui, ó E esse sabão é muito bom, pessoal Depois nós vamos ensinar a receita pra vocês, como se faz esse sabão, tá? Aí ela vai terminar de cortar aqui pra eu guardar, tá bom? Já volto com vocês Então, pessoal, ela já está cortando, ó, sabão Parece um requeijão, né, pessoal? Parece um queijo, já secou, ó, sabão já secou Olha, gente, olha que sabão bom, esse sabão escombatante Olha aqui, fala oi, mãe, para as pessoas Oi, gente, tudo bom? Tô cortando o sabão caseiro aqui que eu fiz É muito bom o sabão E ela vai, depois ela vai passar a receita A gente vai fazer, ó, é, passo a passo pra vocês verem Ó, pessoal, olha que sabão bom Isso aqui, espuma, vocês precisam ver Olha Aí o sabão, ela já preparou um dia, uns dois dias antes, né? Aí secou, ó, ficou seco E agora tá cortando os pedaços Rende, né? Pra ela poder utilizar, e eu também quero também E rende, rende muito o sabão É, sem cubi de óleo, dá de tudo aqui, você está vendo Sem cubi de óleo, né? Isso aqui, pessoal, é o... é porque fica esperando secar E aí tá aí algumas coisinhas, mas não nada sujo, não, tá? Olha Olha que sabão bonito, né, pessoal? Olha esse daqui Que lindo Esse daqui já tá cortado Olha, rende bastante, ó 5 litros de óleo Um pouquinho de solda Aí vai a solda cáustica, né? Ó Olha, pessoal Olha Fica meio durinho pra cortar, porque secou E não tinha que ter de cortar Né? Mas é muito bom E vocês colocam na vasilhinha com água Vai pegando na bucha Espuma muito bem Dá vontade até de lavar a louça toda hora Porque tão bom que o sabão é Olha esse daqui Ó, pessoal, que lindo que fica Olha que sabão bonito E fora que ele espuma muito bem É É Porque ele ficou um pouco duro Aí não tem como a gente cortar Ele perfeitinho, sabe? Certinho Mas é muito bom, pessoal Vou trazer essa receita aí pra vocês, tá? No canal Vou trazer essa receitinha aí pra vocês No canal diverso Esse sabão é muito bom Espuma Espuma Vocês precisam ver Muito bom mesmo, tá? Eu vou fazer passo a passo Pra vocês estarem vendo Como é Muito bom Olha que barrona de sabão Aí minha mãe vai ensinar No passo a passo, tá bom? Assim que der A gente vai ensinar pra vocês Então, pessoal Voltando aqui pra vocês Olha, minha mãe tá fazendo um teste Aqui, ó Pra vocês verem Olha como ele espuma, olha Ele é muito bom Espuma, ó É Muito bom Olha, pessoal Muito bom Vai valer a pena vocês conferirem aí, viu? Vamos trazer essa receita aí no canal O diverso Deixe o seu like Se inscreva aí no canal Deixe um comentário aí pra mim Aí abaixo do vídeo E curte aí, pessoal Deixa o like aí Olha, pessoal Como espuma Vamos trazer essa receitinha Logo, logo Pra vocês, tá? Então, vou ficando por aqui E tchau Dá tchau, mãe Tchau, gente Fica com Deus Tchau Tchau